Mãe é dedicação em tempo integral, presente em todos os momentos da vida. Ela torna a nossa caminhada mais leve, nossos passos mais firmes e nosso coração mais confiante. Cuida do nosso sono e ilumina nosso dia a dia com sua força de mulher e seu amor sincero e único. Só mesmo as mães para fortalecerem nossos passos e nos acolherem com imensa ternura, braços fortes de coração puro. O que seria do mundo se não fossem as mães? Só elas sabem o que é lutar pela felicidade de um filho. Só elas são capazes de transformar o universo com ternura e dedicação. Mães são guerreiras, lutadores, protetores, incansáveis anjos de luz. Educam, orientam e deixam nossos corações em paz. Com sua força de mulher e abraço protetor, as mães são gotas divinas de esperança no interior de nossas almas. Únicas em sua imensa beleza. Perfumam o nosso caminho com o doce aroma das rosas. Mãe é presença de Deus em nossas vidas. Imensa lua a clarear nossos dias. Mãe é presença de Deus em suas vidas.